Música Galera Meio sumido aí de fazer uns vídeos Ultimamente tá meio difícil Aqui na minha cidade De ter uns rios bons Pra poder Dar umas estilingadas Hoje mesmo eu vim aqui no Maria Luisa Só que É o único que restou Aqui o Maria Luisa E a represa da Bandeirante Da Bandeirante não Porunduva Lá no Emílio Na barragem do Emílio Só O resto dos rios aqui em Cajamar já era Meter o trator Estão acabando com os rios Fazer o que Mas só tem aqui Só tem aqui E no Emílio Só que no Emílio fica muito longe O Emílio ele fica muito longe pra mim Poder estar indo Tem que Tem que ir de carro E Eu tenho só bicicleta né Fica meio difícil Mas é isso aí Vamos ver o que Que dá pra nós Mostrar pra vocês aí Dizem que ultimamente Eu não tava indo pescar Que não tava tendo lugar O frio O frio não ajudava E também o rio né Meio sem rio Pra poder pescar É isso aí Vamos ver o que Que nós Consegue Pegar aí Tamo junto I need to fortway I need to fortway Mais o lado de lá Muito longe Muito longe Daqui lá Dá uns 30 metros ou mais Eu não quero ir lá pelo outro lado Porque o outro lado Tá fervendo de carrapato Carrapato demais Aí é complicado Pra tá enfrentando Não Isso aí galera Vim ó Tô de bermuda Eu vim mais pra olhar Pra olhar Pra olhar Pra olhar Porque não tá tendo um rio Que esse dia que tava vendo Aqui não tava vendo Nenhuma tilapia Em cima d'água Hoje eu já vi Já uns caras do meio De tilapia aí É isso aí né Felizmente Estão acabando Os outros rios A bandeirante Ela já era Fui lá Já tão fazendo empresa Só restou aqui E na barragem Lá em Porunduva Tá cheio de tilapia Lá hein galera Tá cheio Faz tempo que eu não vejo Essa represa assim Cheia de tilapia Se não chover Daqui a uns dias Vai ficar mais feio ainda Aqui Tem que chover Tá precisando chover Urgente Meu pai amado Tá feio Aqui já é A natureza Tá chovendo E o rio tá secando Como vocês podem ver aí Tudo água Era isso daí Aqui já é a natureza Mas Os outros rios Os outros rios Eles estão destruindo Só fazendo galpão 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 Tampando os rios Fechando Pra ninguém mais poder entrar Cada dia que passa Vai piorar pra nós Da região de São Paulo Aqui em Cajamar Pelo menos Vai restar só pesqueiro Tô uma hora Atirando aqui Uma hora mais ou menos Não tava filmando Tirei até o celular Do suportinho aqui Parei de gravar Aí peguei um ali Pelo rabo Escapou Pelo rabo agora Graças a Deus Saiu um Olha que benção Olha que maravilha Frito garantido Essa é coisa linda Tira pra gorda Bonita Essa bichinha Peguei ela aqui Pra mostrar melhor Olha aí Que chique Tamo junto Fica ligado aí Pra quem pensa que é fácil Não é fácil não Uma vez a gente Com o estilingue Falar O cara vai acabar Com o peixe do rio É difícil Já tem Mais de duas horas Que eu tô aqui Saiu uma tilapinha ali Não consegui filmar Tirando que eu tinha Tirado o celular da cabeça Mas tá cheio de tilapia Tá cheio de tilapia Dei tanta estilingada Ficar em cima No cardume Não pega É Assim mesmo Simbora Isso aí galera Por hoje já chega Dei várias estilingadas aí Foi difícil Mas consegui pegar um aí Pra vocês Fazer um frito agora E ir pra casa Hoje foi difícil Muita tilapia em cima D'água O cardume Mas A pontaria Não tava muito boa não Mas é assim mesmo Tamo junto Fui Bora pescar